Galera, é só no vídeo de hoje vamos falar sobre o Itaú Unibanco e a forma como que o Itaú tem lidado aí com a inadimplência. Como que o Itaú tem trabalhado para reduzir a inadimplência e mesmo assim nesse percurso que a gente está passando, obter lucro sobre lucro. Então peço que você permaneça neste vídeo até o final, até o final, deixe o teu like, se inscreva no nosso canal e bora às informações. Sim pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o Itaú Unibanco e as formas como que o Itaú tem usado para controlar o crescimento acelerado. Para frear esse crescimento exacerbado da inadimplência. E nós vamos trazer aqui informações bacanas para vocês, inclusive lá no meu site seucredito.com.br eu falei um pouquinho sobre isso e tem a ver com a questão das reduções de limites por parte de muitos inscritos, de muitos clientes que têm recebido aquele SMS da raiva lá que o Itaú manda falando sobre redução. Então vou deixar o link, vai estar aqui no primeiro comentário fixado, dá uma olhada lá, ajuda a gente também porque é muito importante. Eu vou estar utilizando aqui as informações do NeoFeed, tá pessoal? Esse site aí que sempre traz informações muito relevantes para a gente, tá? Então a matéria é a seguinte, Itaú Unibanco controla inadimplência e mantém ritmo de crescimento acelerado. Já vou fazer como é de costume no nosso canal, colocar na tela e nós vamos ler todas as informações. Só lembrando que é muita informação, então eu vou ler pausadamente, você acompanhe comigo para que você veja aí a forma como que o Itaú tem trabalhado para dar uma freada nessa alta de inadimplência e ele vem aí conseguindo lucro sobre lucro. É claro que o Itaú sempre lucra, mas vale ressaltar que ele está indo aí numa contramão, diferentemente do Santander e do Bradesco que não estão conseguindo barrar essa alta da inadimplência. Então vem comigo. O maior banco privado do país lucra R$ 8,1 bilhões, alta de 19,2%. O retorno recorrente sobre o patrimônio líquido médio anualizado foi de 21%, aumento de 1,3 ponto percentual. Depois de Santander e Bradesco surpreenderem negativamente o mercado, com os resultados obtidos no terceiro trimestre, vindo abaixo do esperado, as expectativas estavam elevadas para o balanço do Itaú e Banco. Mas, diferentemente de seus concorrentes privados, a maior instituição financeira do país com valor de mercado na casa dos R$ 245,5 bilhões conseguiu lidar melhor com a deterioração da qualidade dos ativos. A inadimplência, que vem sendo o terror dos bancos privados, cresceu apenas 0,12 ponto percentual em relação ao segundo trimestre para 2,8%. Com isso, o banco fechou o terceiro trimestre de 2022 com lucro recorrente de R$ 8,1 bilhões, alta de 19,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. O retorno recorrente sob o patrimônio líquido médio anualizado foi de 21%, aumento de 1,3 ponto percentual em base anual. Em meio a um cenário nebuloso para o ano que vem, o Itaú prevê uma estabilização das condições, mas a instituição financeira vai manter o perfil cauteloso quanto à concessão de crédito. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu quero que você foque nisso daqui. Eles vão ser cautelosos, olha só, mas a instituição financeira vai manter o perfil cauteloso quanto à concessão de crédito. Ou seja, o Itaú sempre foi um banco muito difícil de dar crédito, desde que ele quase quebra em 2009. Já falei sobre isso aqui muito, mas muito mesmo. Então se você quiser saber, só procurar vídeos aí do passado aí que você vai ver eu falando sobre essa questão aí daquele Itaú que foi extinto em meadas de 2009 com a fusão, juntamente com o Unibanco, né? Então o que que acontece? Sempre foi ruim, 2021 foi uma exceção. O Itaú ele foi bem mais generoso do que o normal. Porém, com essa alta, dessa inadimplência, para controlar, para frear esse crescimento, o Itaú ele vai se manter aí um pouco mais cauteloso quanto à questão de oferecer crédito. Então se prepare você, que até hoje não conseguiu ter um cartão de crédito do Itaú, vai ficar mais difícil, já está sendo mais difícil ainda, tá? A expectativa é de uma melhora no cenário, com o aumento moderado da inadimplência em pessoa física. Abre aspas, o cenário que projetamos é de uma certa normalização dos atrasos, depois de dois anos atípicos em 2020 e 2021. Fecha aspas, disse o senhor do Itaú, Milton Maluhai, filho, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 11 de novembro. Abre aspas, possivelmente, faremos uma normalização nos dois primeiros trimestres do próximo ano em pessoa física. Então eles projetam que, com essa cautela que eles vão ter, a partir do ano, já estão tendo a partir de agora, é claro, pessoal. Eles querem dar uma normalizada nesse contexto aí, até porque a gente sabe que a inadimplência, quando se diz respeito à questão de CPF, é bem maior do que CNPJ, tá, pessoal? Então eles querem dar uma controlada nesse contexto aí, principalmente para pessoas físicas, tá? Essa normalização deve ocorrer em um momento em que o mundo e o Brasil devem atravessar um cenário econômico complexo. Maluhai Filho destacou a perspectiva de recessão na Europa e nos Estados Unidos, além do aperto monetário para conter a alta da inflação. No Brasil, existe a perspectiva de desaceleração da economia, além das incertezas quanto ao rumo que a política fiscal tomará a partir de 2023, sob a gestão do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Diante desse cenário, o CEO do Itaú afirma que a instituição manterá o perfil cauteloso que impera neste ano com continuação da estratégia de maior seletividade quanto aos públicos para quem concederá crédito. Abre aspas. Manteremos a cautela tanto no apetite para risco quanto na interpretação do cenário. Fecha aspas. Afirmou Maluhai Filho. Então, pessoal, está aí. Eu não vou ler tudo. Existe uma gama de informações aqui através do site NeoFeed. Mas eu quero que vocês entendam que um ponto crucial aqui é essa desaceleração. Nós vamos segurar o máximo possível. Então, naquele contexto que a gente viu no ano passado, de muitas pessoas que estavam inadimplentes em outras instituições e conseguindo crédito no Itaú, vai ter uma tendência a se manter sem crédito. Até porque eu acredito que eles vão aumentar ainda mais a questão da análise que vai ficar muito mais difícil para a gente conseguir crédito no Banco Itaú porque essa é uma medida que visa frear qualquer possível novo inadimplente. Não vou deixar assim. Então, isso vai acontecer aí. Ou já está acontecendo. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal. Eu fico por aqui. Obrigado! Deixa o seu like aí porque esse vídeo é em 4K e dá trabalho demais gravar em 4K. Mas, vamos lá!